Passa, passa, caminhão, todo mundo é bom Passa, passa, caminhão, todo mundo é bom Os cavaleiros fazem assim, os cavaleiros fazem assim Assim, 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 na mão, contida, pinhaça, todo mundo faz Na mão, contida, pinhaça, todo mundo faz As cadeiras fazem assim, as cadeiras fazem assim Assim, 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 assim Passa, passa, caminhão, todo mundo é bom Passa, passa, caminhão, todo mundo é bom Os cavaleiros fazem assim, os cavaleiros fazem assim Assim, 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 assim Na mão, contida, pinhaça, todo mundo faz Na mão, contida, pinhaça, todo mundo faz Passa, passa, caminhão, todo mundo é bom Passa, passa, caminhão, todo mundo é bom Os cavaleiros fazem assim, os cavaleiros fazem assim Assim, 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 assim Na mão, contida, pinhaça, todo mundo faz Na mão, contida, pinhaça, todo mundo faz As cadeiras fazem assim, as cadeiras fazem assim Assim, 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 assim A mão, contida, pinhaça, todo mundo é bom A mão, contida, pinhaça, todo mundo é bom A mão, contida, pinhaça, todo mundo é bom